Fala galera, eu sou Guilherme Trindade aqui do canal RTF E o assunto de hoje, uma pergunta que o pessoal deixou nos nossos campos de comentários Qual é a sensação de tomar um knockdown, de tomar um knockout, de tomar um flashdown Quer saber um pouquinho sobre isso? Confere aí É isso aí galera, então eu vou passar um pouquinho das desagradáveis experiências que eu tive com knockdown ou flashdown Eu já tive alguns knockdowns, algum maior número de knockdowns Até seguida acontece no meio dos treinos, de repente a gente toma aquela chapuletada e dá uma chacoalhada A impressão parece que encheu seu ouvido d'água Você fica um pouquinho sem a noção de distância, perde um pouquinho a noção da posição das mãos Você perde um pouco da sua coordenação motora quando está no knockdown Daí é o momento que o seu adversário vem e acaba aproveitando a oportunidade Mas com o tempo você nunca vai ter como treinar como acostumar com o knockdown Ou treinar para ficar mais forte Ou sei lá, ficar rodando dentro de um... Já vi alguns vídeos estúpidos O cara fica rodando, rodando, rodando para ficar tonto para acostumar a lidar com o knockdown Besteira, é muito diferente você ficar tonto brincando Porque você está consciente, você está tonto mas está consciente Perde só o seu centro de equilíbrio Mas quando você toma um knockdown você perde o seu centro de equilíbrio Perde a noção corporal, perde a distância Perde um pouquinho o seu raciocínio também Você fica com seus movimentos e reações mais lentas É bem diferente Então não é agradável, já garanto para vocês, não é nada agradável O knockout é o flashdown, só que bem mais agudo Você cai, muitas vezes você perde a sua memória curta Não lembra o que aconteceu, alguém vem aqui para você Conta, aconteceu isso, você que tomou uma porrada e caiu Dá dois minutinhos, você já esqueceu que a pessoa acabou de te contar O que aconteceu? Eu caí? Eu apaguei? Não, não, você não apagou Até numa luta que eu fui knockoutado contra o James Krause Tomei um chute na cabeça e ele veio, concluiu E eu caí E eu, pô Eu dormi? Eu dormi? Ele, não, não, você caiu, tomou o golpe E o juiz veio e interrompeu E dois minutos depois eu Mas eu fiquei muito tempo apagado Não, não, foi assim, assim, assado Assim, assado Mas o que aconteceu comigo? Eu apaguei? O que que deu? Não pergunta mais O ideal mesmo é realmente tentar deixar a pessoa relaxada Para depois de uma hora e meia, duas, você poder contar para ela Porque senão, quanto mais ela fica forçando ali a cabeça, pior é Mais ela vai entrar em conflito com ela mesma e não vai se entender Mas, enfim, a sensação, tanto do knockout como do knockdown Não é nada agradável E o flashdown é só quando você toma um golpe Cai muito rápido e já levanta Você não chega a ficar tonto O knockdown às vezes você fica um tempinho atordoado O flash é só uma pancadinha que te tira um pouquinho do eixo Mas você já volta A sensação do knockdown é semelhante como se você tivesse Enchido os ouvidos de água E porque você não ouve direito Você fica ali Então os golpes como se tivesse com a cabeça emergida na água Mas, enfim Você acaba com o knockdown e com o flashdown Você acaba sabendo como lidar melhor No meio dos treinos acontecem muitas vezes Você está cansado ou às vezes entra na mão mesmo E você toma aquele golpe lá O seu colega vai aliviar porque afinal é treino E você acaba aprendendo a se proteger No momento do flashdown, no momento é se proteger Dar uma recuperada para poder contrapalpear Se você quer aproveitar a oportunidade de ir para cima Ou querer trocar, é a hora que você baixa a guarda Esquece tudo E aí você dorme Então, galera, mas assim Não tentem ficar tomando knockdown Ah, me dá um knockdown aí para mim treinar Besteira A cabeça não foi feita para receber pancadas Preservem-se Ou seja, em primeiro lugar Preservar a saúde Em segundo lugar Você vai aprender a golpear Ou seja, primeiro proteção Depois buscar agressão Beleza, galera? Espero que vocês gostem da edição de hoje Lembrando que na quinta-feira que vem Vai rolar a primeira live do canal RTF Com o assunto como entrar no UFC Vai rolar quinta-feira, dia 12 Às 20 horas da noite Eu conto com a participação de todos vocês Beleza, galera? Por hoje é só E até a próxima Não deixem de clicar em gostei Inscrevam-se no nosso canal Para continuar acompanhando E nos sigam em todas as redes sociais Quem quiser me seguir Arroba Trindade Oficial Aquele abraço Arroba Trindade